Mas é sério, você vai ter uma deficiência muito de deixar ele assim? Não fomos no G21, mas estamos muito identicos. O G21 nunca entrou, né? Pois é. Só um dia ali. Mamute, mano, hoje é aniversário da Estação Pia, você me marca. O que que eu tenho a ver com isso? É, o que que eu tenho a ver? Aniversário de que? Estação Pinheiros. O que que eu tenho a ver com essa Estação Pinheiros conosco? Aqui. O que eu tenho a ver? Mas para fazer isso, você teria feito a festa, né? É, eu teria a ver. Se fosse a Estação de Fechar aqui, eu teria que eu dar uma festa. Tipo ali no meio do mato? É, eu dava ali uma festa no meio do mato, filmava. É, estava ali no mato, tá? Como morava, uma porra de Pinheiros. É. Na sua festa seria assim, no meio do mato ali, porque... É. O que eu tenho a festa era? Eu filmava junto com as capivaras ali do lado. Tens. O tal MV que estão tirando, né? É. Já não tem essa para nós. Já tiraram mesmo? Tiraram. O que é? O que é? O X? O X ou alguma coisa. Não existe mais? É. Não existe mais? Não existe mais composta. Ele é inútil. Segundo o Guilherme F, ele é inútil. Você tirou? O X? O X? O que é? O que é o X? O X? O X? O X. O X? Você tirou? O X? Obrigado.